Saudações, seja bem-vindo! No presente vídeo vamos dar sequência às nossas videoaulas ligadas aos casos práticos. Exatamente, finalmente vamos concluir com essa série de aulas. Sabemos nós que desenvolvemos aqui quatro casos práticos ligados às matérias de direito da família, de direitos reais, de direito penal e hoje, finalmente, abordaremos sobre os direitos, no caso, o direito processual civil. No entanto, é efetivamente um caso prático de vital importância e eu preparei ele de modo a que possamos, de uma forma exaustiva, olhar para todos os temas que até aqui abordamos. Atenção, tentar, porque efetivamente abordamos sobre tanta coisa que fica efetivamente complicado falar sobre todos eles nesse vídeo. Portanto, convido-lhe a assistir o vídeo até o final para que possa aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno dessa questão. E se for novo no canal, seja bem-vindo e desde já convido-lhe a inscrever-se, se é deixar o seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativar o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que subimos vídeos novos e caso queira, compartilhe com quem puder, de modo a que assim possamos partilhar conhecimentos com o maior número de pessoas possíveis e quem sabe contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia. Caríssimos, finalmente chegamos ao culminar daquilo que é a nossa série de aulas ligadas aos casos práticos. No entanto, é uma dinâmica que nós pretendemos dar sequência, porque sabemos nós que os casos práticos são efetivamente um calcanhar de aqueles para muitos e como eu disse no vídeo anterior, não abordamos aqui sobre o caso prático ligado ao direito comercial, mas na próxima aula de direito comercial abordarei sobre a classificação dos atos de comércio e consequentemente teremos matérias suficientes para aqui abordar sobre um caso prático e eu trarei com certeza aquele caso prático. E não só, também na medida que a gente for desenvolver nossos trabalhos, procurarei de modo que pelo menos no mês possamos ter um caso prático de cada matéria para que assim não deixamos muita matéria acumulada e no entanto poderás trabalhar todos os institutos jurídicos que aqui foram falados. Mas caros, é efetivamente muito complexo para mim, eu tenho uma atividade regular, não só aqui no YouTube, mas também tenho uma vida profissional. Sabem que eu não vivo do YouTube, então preciso comer. Daí é que fica-me difícil algumas vezes preparar conteúdos e também preparar casos práticos. No entanto, eu disse lá no nosso primeiro vídeo que a nossa tentativa de solicitação de vídeos práticos, de casos práticos a vocês rochou e efetivamente rochou, mas ainda assim fiz um grande esforço de trazer-vos esses quatro casos práticos a fim de contemplar-vos de alguma forma pela vossa dinâmica, pela vossa assiduidade, por terem de alguma forma contribuído bastante ao longo desses dois anos de existência para que o nosso canal crescesse como cresceu. São hoje mais de 6 mil inscritos e isso é efetivamente muito honroso para mim. Eu em momento algum imaginei que em tão pouco tempo conseguiria chegar a essa meta. Parece ser um número ínfimo comparado a alguns canais de renome aqui na nossa plataforma YouTube e muitos canais angolanos e não só. Mas para mim, pelo trabalho que eu faço e pelo pouco material técnico que eu tenho, porque sabem que eu gravo apenas com um telemóvel, no entanto, conseguir esses 6 mil inscritos foi efetivamente muito, mas muito bom. Então, também gostaria, se vocês assim permitirem, e eu duvido muito que isso vai acontecer, porque infelizmente vocês não gostam de interagir conosco, não gostam mesmo. Nós lançamos vários vídeos, muitas vezes não recebemos nenhum feedback vosso, nenhum comentário, exceto se tiverem dúvidas. Algumas vezes outras pessoas vão dizendo que o som está mal ou a imagem está mal, enfim. Mas gostaria também de ter um vosso feedback, de modo a que participassem mais ativamente aos nossos vídeos, porque, meus caros, é efetivamente constrangedor para mim estar aqui a mandar vídeos quase sempre e ter um ou outro comentário, ter um ou outro gosto. Imaginemos, temos vídeos aqui com mil visualizações e tem apenas 10, 20, 20 gostos. Com certeza que, por mais visualizações que existem, mas não existe esse feedback, o YouTube também não vai divulgar o nosso canal para outras pessoas. Daí é que é necessário, efetivamente, que vocês contribuem com os vossos likes, contribuem com os vossos comentários e assim a gente vai crescer. Por outro lado, eu gostaria de receber a vossa anuência, né, para que no dia 9 de junho, que é o dia em que a gente vai efetivamente completar os dois anos de existência, pudesse fazer aqui uma live, né, para, em conjunto, compartilharmos ideias, trocarmos ideias, perspectivarmos questões futuras sobre o nosso canal, o que é que devemos fazer para melhorar, né, e vou necessitar, efetivamente, desse vosso feedback. Se, pelo menos, se tivermos, se tivermos pelo menos 10, atenção, pelo menos 10 comentários, a dizer que sim, vamos fazer essa live. Atenção lá, o número é tão reduzido, porque eu sei que nós não temos tido essa interação aqui no YouTube. Então, eu peço pelo menos 10 pessoas aqui a dizerem que sim, podemos gravar essa live. Então, no dia 9 de junho teremos uma live para a celebração do nosso aniversário. Caso contrário, infelizmente, não vamos celebrar de uma forma especial, porque eu, nesse ano, não tenho tempo mesmo para gravar um vídeo especial, como fiz no ano passado. Então, o mais sensato seria uma live e, se vocês puderem, então, deixam aí nos comentários a vossa sugestão e a gente vai fazer essa live. Caso contrário, ficamos por isso. Pronto, chega de enrolar e eu vou entrar, então, para o nosso caso prático. Caso prático esse, que, como disse inicialmente, é ligado à matéria de direito processual civil. Ele é um caso prático não inquidiúris, como aconteceram com os dois primeiros vídeos. No entanto, esses dois últimos, o direito penal antes de ontem e, hoje, o direito processual civil, vamos, então, abordá-los com questões. Por quê? Porque as questões são diretas e nos vão levar diretamente a alguns pontos, algumas matérias que a gente foi efetivamente abordando. No entanto, sem mais enrolações, eu vou aqui proceder à leitura do nosso caso prático, que diz o seguinte. Em 2017, Alfredo celebrou com a Sociedade Comercial Leal Red Limitada, representada pelo Sr. Ben Tuseca, um contrato de prestação de serviços, cujo objeto incidia sobre a realização de aulas de inglês por parte da Sociedade Comercial, ao Alfredo. Atenção, coloquei aqui Antônio. É que eu gosto tanto do Antônio, que quase sempre quero lhe colocar nos meus exemplos. Mas, hoje, não é o Antônio, é o Alfredo. No entanto, ele celebrou esse contrato no qual a empresa iria prestar-lhe os serviços de aulas de inglês no prazo de um ano e definiram como contrapartida a quantia total de 6 milhões de quanzas. Perfeito. Perfeito. Isso a gente vai descobrir daqui a pouco. Mãos caros, olhando aqui para essa hipótese prática, nós conseguimos conceber, com certeza, alguns princípios ligados ao direito substantivo, princípios, por exemplo, da autonomia privada, ligado ao direito civil, e também algumas matérias ligadas ao direito adjetivo. Nós já sabemos, com certeza, distinguir os dois ramos do direito. Sabemos nós que o direito adjetivo, em norma, incide sobre o poder jurisdicional do Estado, e, no entanto, é aqui um ramo do direito público, o direito processual civil, no caso, porque vai ser esse desenrolar de atos que visam efetivamente a aplicação do direito substantivo, que o direito substantivo, por sua vez, determina os direitos e obrigações inerentes a uma relação jurídica concreta. E, nesse caso, há uma relação jurídica, há, entre Alfredo e a sociedade comercial que é representada pelo Sr. Bento, e, no entanto, queremos aqui saber o que aconteceu. Aconteceu que houve a celebração de um contrato, é um contrato de prestação de serviços, e, se puder, vai lá verificar no artigo 1157, salvo erro, do Código Civil, e vai, com certeza, encontrar este regime jurídico da prestação de serviços. Por outro lado, houve aqui um incumprimento por parte da sociedade comercial, na maneira em que Alfredo procedeu o pagamento, que era a sua obrigação, no entanto, a sociedade comercial não procedeu aquilo que é a sua obrigação, que era ministrar as aulas de inglês no prazo de um ano. Com certeza, com base a isso, existe aqui a violação de direitos subjetivos. E, existindo, pode, nesse contexto, o Alfredo servir-se dos meios de tutela jurídica, para poder reaver, então, ou repor a sua legalidade. E, assim sendo, nós vamos aqui, hoje, abordar sobre essas questões. Em primeira instância, a primeira pergunta que nós colocamos aqui, no nosso caso prático, é quais são os princípios assentes na hipótese? Atenção, nós, quando falamos aqui sobre os princípios em si, vamos olhar para os princípios do direito processual civil. E nós conhecemos vários princípios do direito processual civil. Mas cada princípio é enorme e coloca-se em certas circunstâncias. Não é? Nós temos, por exemplo, o princípio do contraditório, o princípio da solidariedade processual, o princípio da legalidade, entre outros princípios inerentes ao processo. Mas o que está aqui em causa são, efetivamente, dois princípios primordiais. Primeiro, é o princípio do acesso à justiça e a tutela jurisdicional efetiva, com certeza. Por quê? Porque aqui há um desencadear de atos que levam aqui ao fredo, posteriormente, a intento em uma ação. E se está a intentar uma ação é porque a lei permite que a todos deve ser dada a possibilidade de recorrer aos meios de tutela jurídica públicas, no caso, aos tribunais. E daí está. Temos um princípio. Temos o princípio do acesso à justiça e da tutela jurisdicional efetiva. É o primeiro princípio. E quem faz se valer deste princípio é o alfredo. No entanto, este princípio tem consagração legal? Com certeza que tem. Temos aqui, nos temas do artigo 2º do Código de Processo Civil, o respaldo legal desta questão. Correspondência entre o direito e a ação. A todo direito, excepto quando a lei determina o contrário, corresponde a uma ação. Destina-se a fazê-lo reconhecer em juízo ou a realizá-lo coercivamente, bem como as providências necessárias para cautelar o efeito útil da ação. Perfeito. Aqui estamos a falar do direito de ação que é dado ao alfredo. Por outro lado, o alfredo também vai se valer aqui pelo artigo 29º da Constituição da República de Angola, que fala efetivamente sobre a tutela jurisdicional efetiva e estabelece o seguinte. Acesso ao direito e a tutela jurisdicional efetiva. A todos é segurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios econômicos. Perfeito. Então, nesse caso concreto, a nossa lei magna dá aqui o fundamento, dá aqui o respaldo do primeiro princípio que nós enquadramos aqui neste caso concreto e podemos efetivamente conjugar com o direito de ação nos termos do artigo 2º do Código de Processo Civil. Até aqui, estamos bem. No entanto, há mais princípios com certeza. E um outro princípio que nós podemos aqui enquadrar será o princípio do dispositivo. Perfeito. O princípio do dispositivo é diferente do princípio do inquisitório. O princípio do dispositivo por quê? Porque a ação em norma deve ser dada pelo autor. Aquele indivíduo que efetivamente viu o seu direito violado deverá recorrer ao tribunal e o tribunal assim terá a necessidade de lançar mãos aos meios cabíveis a ele para poder então fazer valer o direito do autor. Termos, podemos com certeza também encontrar respaldo legal desta matéria, deste princípio nos termos do nosso Código de Processo Civil. Artigo 264 do Código de Processo Civil que estabelece o princípio do dispositivo e o poder inquisitório do juiz. Ou seja, aqui no artigo 264 nós encontramos dois princípios. O princípio do dispositivo e o princípio do inquisitório. E está aqui, comércio e desenvolvimento da instância. A instância se inicia por impulso de quem? Do autor. Sem o autor intentar ação, com certeza não haverá aqui nenhum processo. Porque o tribunal é enorme, é estático, não é dinâmico. O tribunal espera pelos processos e não vai atrás deles. Então o princípio do dispositivo é patente aqui nesse caso concreto. Por quê? Porque Alfredo intentou uma ação. Então estamos aqui perante o princípio do dispositivo. Que estabelece o número 1 do artigo 264 o seguinte. A iniciativa e o impulso processual incumbem as partes. Perfeito. No entanto, Alfredo tinha interesse e intentou a ação. No entanto, podíamos aqui falar do princípio do contraditório. Não. Por quê? Porque na peça, pelo menos, não narra ainda os factos de a outra parte ter apresentado a contestação. Quando se dá a possibilidade de contestar e vai se dar com certeza nesse caso prático, após, nesse caso concreto, após o Alfredo da interinteração, a outra parte será, com certeza, citada para apresentar a sua contestação. Aí estaríamos a avaliar o princípio do contraditório. Mas aqui, nesse caso concreto, encontramos apenas dois princípios essenciais. O princípio do acesso à justiça e a toda a jurisdição efetiva. E, por outro lado, o princípio do dispositivo. Ok. Encontramos aqui esses dois casos práticos. E a outra questão que se coloca aí. Número dois. Que meios extrajudiciais Alfredo podia fazer valer antes de intentar a ação? Meus caros, nós aqui falamos sobre vários meios de tutela extrajudicial. No entanto, e verificamos nesse caso prático, que Alfredo fez valer esses direitos. E, no entanto, não logrou êxitos. Daí, aqui, não tinha alternativa, senão recorrerá ao judicial. Nesse contexto, quais seriam esses meios? Nós temos, por um lado, a arbitragem, teríamos a mediação, teríamos a conciliação. Que são meios extrajudiciais de litígios e que, com certeza, então, esses são os meios de extrajudiciais de litígios. Então, provavelmente, Alfredo fez-se valer deles, mas não logrou o êxito. Então, assim surge a seguinte questão. Qual é essa seguinte questão? É a terceira. A hipótese se refere a um processo de jurisdição voluntária ou contenciosa? Perfeito, meus caros. Olhando aqui para os factos, olhando aqui para a hipótese, qual seria a ilação que se retira quanto à forma de processo, quanto à jurisdição voluntária ou contenciosa? Meu caro, com certeza que aqui existe um processo de jurisdição contenciosa. Por quê? Porque existem aqui diferentes interesses. O interesse do Alfredo é, com certeza, ser ressarcido do dinheiro que pagou a outra parte e a outra parte terá o interesse de não pagar ou contradizer os factos alegados pelo Alfredo. Nesse contexto, não se trataria, no caso concreto, de um processo de jurisdição voluntária, mas sim de um processo de jurisdição contenciosa. Perfeito. Aqui não há mais o que enrolar porque é basicamente isso. E com certeza, meu caro, você está a estudar, você tem outra bagagem, com certeza uma bagagem melhor do que eu e poderá, nesse quesito de jurisdição, com certeza aprimorar, definir em primeira instância o que é uma jurisdição voluntária, o que é uma jurisdição contenciosa e, com base a isso, culminar a sua resolução, dizendo que, com certeza, o caso prático refere-se aqui à matéria de jurisdição contenciosa e não voluntária. Perfeito. Até aqui estamos bem caminhados e podemos dar sequência. E mais, o mesmo pode ocorrer lá atrás, quando falamos sobre a segunda questão. Vamos lá. Vamos falar sobre os meios de resolução de letígios. Quais são esses vários meios? Já citamos. Mediação, conciliação, arbitragem, ok? Define cada uma delas e, assim, terás maior pontuação. Porque, simplesmente falar, vai se basear na mediação, na arbitragem ou na conciliação, não basta. Daí, pode-se buscar a lei da arbitragem voluntária, pode-se buscar o regulamento do CREO, que é o centro de resolução de litígio extrajudiciais. No entanto, é importante que vai buscar o maior número de fundamentos, vai buscar argumentos jurídicos, vai buscar argumentos doutrinários, vai buscar argumentos legais e, com certeza, terás uma melhor cotação. No entanto, posto isto, vamos para a quarta questão. Classifica a ação a ser intentada por Alfredo quanto ao fim e quanto à forma de processo. Perfeito. Aqui começa, efetivamente, o nosso estudo. E nós já temos aqui no canal um vídeo onde falamos sobre as espécies de ações. E, com certeza, é com base a essas espécies de ações que nós vamos olhar para os pactos ou para a hipótese e enquadrar a ação de vida. Meus caros, em primeira instância, olharemos para a ação quanto ao fim. Qual é o artigo que nos chama quando queremos falar sobre as espécies de ações? Todo mundo tem que ter isso em decorre. Eu acredito que você tenha. E, antes de avançar, vai comentar aqui que é o artigo 4º. Pronto, já acabei falando, mas pronto. É o artigo 4º do Código de Processo Civil que define claramente as espécies de ações. Ok? Temos aqui, artigo 4º do Código de Processo Civil. As ações são declarativas ou executivas? Nós, caros, sabemos que ainda estamos a falar sobre os processos declarativos. No entanto, essas ações, com certeza, são ações declarativas. Depois, quando a gente vai falar sobre a ação executiva, poderemos buscar as ações executivas. Mas, agora, todos os nossos casos, e estamos a falar aqui da ação declarativa, então, vamos basear-nos nas ações declarativas. No entanto, o que pretende aqui ao fredo é, efetivamente, uma ação declarativa. No entanto, quanto ao fim, as ações declarativas podem ser de simples apreciação, de condenação ou constitutivas. No entanto, olhando para essas três espécies de ações, qual é a ação que se adequaria no caso concreto? O que é que pretende, efetivamente, ao fredo? Vamos lá verificar aqui. A linha A. A espécie de simples apreciação tem, por fim, obter unicamente a declaração da existência ou inexistência de um direito ou de um facto. Antônio pretende aqui o reconhecimento da dívida? Não, até porque já existe um contrato e no contrato está, efetivamente, firmado que a outra parte deverá prestar um serviço mediante uma contrapartida. Entretanto, não existiu essa contrapartida. Está lá. Está reconhecida a dívida. Existe essa dívida lá. Perfeito. No entanto, a linha B diz, as de condenação têm, por fim, exigir a prestação de uma coisa ou de um facto, pressupondo ou provendo a violação de um direito. E a linha C, as constitutivas têm, por fim, autorizar uma mudança na ordem jurídica existente. Não é isso que se pretende, não é o que se pretende da linha A, no entanto, é a linha B que se aplica aqui no caso concreto. Logo, quanto ao fim, a ação a ser indentada por Alfredo será uma ação declarativa de condenação. Perfeito. Perfeito, meu caro. Por quê? Porque as ações declarativas de condenação têm, por fim, exigir a prestação de uma coisa ou de um facto. E é o que ele quer? Exigir a prestação de uma coisa. Qual é essa coisa? É o dinheiro. Ele quer exigir isso. Entretanto, a outra parte não quer pagar. Nesse contexto, o que se deve fazer aqui é intentar essa ação porque existe aqui a violação de um direito. Supondo a violação de um direito, exatamente. Houve a nova violação de um direito? Houve a violação de um direito. No entanto, ele ganha, o Alfredo ganha esse direito subjetivo e, no entanto, pode exigir aqui no tribunal que o tribunal tome as diligências cabíveis para poder fazer valer, então, o direito de Alfredo. Perfeito. E quanto à forma? Mas, caros, nós também fizemos essa análise lá naquela época e, no entanto, devemos nos socorrer aos artigos 460. Artigos 460 e seguintes, que diz aqui. As formas de processos podem ser comuns e especiais. Artigo 460. Perfeito. O processo especial aplica-se aos casos expressamente designados na lei e o processo comum é aplicável a todos os casos a que não correspondam. Meus caros, se nós formos buscar ali, nas formas de processos especiais, com certeza não vamos encontrar nenhuma ação para o caso em concreto. No entanto, aplicaremos a forma de processo comum, porque é aqui que se aplica. Vamos aplicar a forma de processo comum. E, Jorge, se fosse, por exemplo, uma ação de despejo? Com certeza existe uma ação de despejo irregular na lei do ordenamento urbano. Se fosse, seria o processo especial, se fosse uma ação de divórcio, existe uma ação específica para isso. Se fosse uma ação para insolver-se ou falência, existe uma ação e agora existe um processo, uma lei específica que regula também essa matéria. No entanto, quando estivermos perante as ações especiais, aplicaremos a forma de processo especial lá. A ação de reivindicação é uma ação especial? É uma ação especial, porque o artigo 1311 do Código Civil define claramente a ação de reivindicação como sendo uma ação especial. E existem outras várias formas especiais, porque a própria lei determina o formalismo a ser aplicável. Perfeito até aqui, né, meu caro? Perfeito. No entanto, as comuns é quando, olhando para o vários universos de leis, não existe nenhuma que se aplique naquele caso concreto. Então, aplicamos a forma de processo comum. E o que está em causa aqui é a dívida que não foi paga, ok? A dívida, entre aspas, né? Na verdade, a dívida revertiu depois, porque na verdade houve um contrato de prestação de serviços e esse contrato não foi cumprido por parte da prestadora de serviços, ok? Nesse âmbito, aplicamos a forma de processo comum e o artigo 461 estabelece que o processo comum é ordinário, sumário e sumaríssimo. Perfeito. Quanto a forma? Já encontramos que é a forma de processo comum, mas agora queremos saber se vamos aplicar a forma de processo sumário, sumaríssima ou ordinária. E para tal, devemos olhar para o artigo 462 do Código Civil. Vamos lá, o que é que diz? Domínio de aplicação do processo ordinário, sumário e sumaríssimo. Número 1. Se o valor da causa exceder a alçada da relação, empregar-se-á o processo ordinário. Ok. Para nós podermos saber isso, devemos olhar para o valor da causa. Mas claro, estamos aqui a olhar para o nosso caso prático e o que é que peticiona aqui, o que é que vai peticionar Alfredo? Vai peticionar a quantia de 6 milhões de Kwanzas. Provavelmente, irá ainda incluir aqui indenizações pelos danos causados, com certeza. Mas atenção, na base, só assim, sem incluir essas questões todas, que posteriormente, quando a gente estiver a falar sobre a petição inicial, a gente vai compreender por que é que temos que incluir também estes valores. No entanto, só olhando aqui para 6 milhões e 500, já temos o valor da causa. E esse valor da causa, segundo o artigo 462, número 1, primeira parte, diz que deve exceder a alçada da relação. Mas Jorge, eu não sei como fazer isso. Não sei qual é o valor da alçada do tribunal. Eu ajudo-te. Mas tu já sabes, porque assististe nosso vídeo sobre isso, ouvi buscar a lei, com certeza apliquei aqui. Mas, nossa, dano, não faz mal. Eu tenho aqui a lei 5 barra 21 de 5 de março de 2021. Porque, se nós repararmos aqui, no caso prático, os fatos ocorreram em 2017, porém a ação foi entendida em 2021, em agosto. Se eu não entender em 2021, agosto de 2021, estamos depois de março de 2021. Portanto, aplica-se ou não àquela lei? Aplica-se àquela lei. Por caso contrário, teríamos que olhar para a lei anterior e, no entanto, a forma de processo seria outros termos. Mas, na verdade, também iria ultrapassar. Não há problema nenhum. Nós temos lá, ultrapassar a alçada da relação. E qual é a alçada da relação? Segundo a lei 5A barra 21. Qual é a lei? 5A barra 21. Está aqui. Infelizmente, eu não tenho como fazer aqui os desenhos, marcar, porque essa lei não permite. Mas, conseguem ver aqui? É a lei 5A barra 21 de 5 de março, que é a lei que altera a lei sobre a atualização das custas judiciais e a alçada dos tribunais nesses termos. Vamos lá. A alçada. Artigo 2º. Estabelece o seguinte. Em matéria cível, a alçada dos tribunais da relação é fixada em 6.160.000 quanzas. Perfeito. Só assim a gente já consegue encontrar, na verdade, que, nesse caso concreto, aplicaremos a forma de processo ordinária. Por quê? Porque se o valor da causa exceder à alçada da relação, nesse contexto, respondendo a questão em causa, quanto ao fim, a ação aplicável seria a ação declarativa de condenação, nos termos da linha B, do número 2, do artigo 4º do Código de Processo Civil, e quanto à forma, aplicaríamos a forma de processo comum, ordinária, nos termos do artigo 462, número 1, primeira parte, combinados com os artigos 460 e artigos segundos da lei 5A barra 20, que é a lei que altera, então, a lei sobre a atualização das custas judiciais. Até aqui, estamos compactos, estamos juntos, podemos, com certeza, avançar para uma outra questão. A quinta questão diz, quem tem legitimidade ativa e passiva para intervir na LIDE, para intervir no processo? Mas, caros, temos aqui um vídeo sobre a legitimidade, vai lá verificar, e, no entanto, queremos saber aqui quem tem, efetivamente, esse interesse de contradizer e de alegar no processo. Olhando aqui para o caso concreto, o autor, o Alfredo, com certeza, porque ele viu o seu direito violado, no entanto, seria ele que teria a legitimidade ativa nos termos do artigo 27 do Código de Processo Civil. Vamos lá para o artigo 27 do Código de Processo Civil. Desculpa, é 26, perdão, 26. Artigo 26 do Código de Processo Civil, que estabelece, o autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar. Perfeito, perfeito. Ele tem interesse direto em demandar, o Alfredo, no entanto, ele é que vai ser, é que vai ter a legitimidade ativa. E quem terá a legitimidade passiva? Ou seja, o reu é a parte legítima quando tem interesse direto em contradizer. Quem tem interesse direto aqui em contradizer? Será, efetivamente, Bento, que é o representante da empresa? Ou será a empresa Leal Red? Pronto, então, nesse contexto, o que se repreende daquele artigo é que a inteligência é a legitimidade ativa. Quem celebrou o contrato aqui com o Alfredo? O contrato foi celebrado com a empresa e não com Bento. Atenção, Bento simplesmente representou, é o representante da empresa. A empresa, ou a sociedade comercial, se preferirmos, é que tem o interesse em demandar, ou seja, em contradizer, porque a empresa também é uma pessoa jurídica e, no entanto, tem personalidade jurídica. E, tendo personalidade jurídica, pode, efetivamente, aparecer no processo, tem personalidade judiciária também, tem capacidade judiciária também, pode aparecer no processo, porém, não poderá aparecer só. Deverá aparecer representada por alguém, por uma pessoa singular, por alguém que represente os órgãos sociais daquela empresa, que seja o gerente, por exemplo, também. No entanto, neste contexto, podemos aqui, com certeza, mais uma vez, olhar aqui para a personalidade jurídica ou a legitimidade ativa, dar, efetivamente, ao Alfredo, com certeza, e a legitimidade passiva será dada à empresa. No entanto, podemos, com certeza, aqui dizer que a empresa tem, efetivamente, personalidade jurídica e, efetivamente, personalidade judiciária, porquanto foi constituída nos termos da lei e, por conseguinte, deverá ser representada no processo. E chegamos aqui para o artigo de capacidade judiciária, por quê? Porque chegamos aqui para o artigo 21, encontramos mesmo isto, estabelece-lhe. As demais pessoas coletivas e as sociedades são representadas por quem a lei designar. Perfeito. No entanto, Bento aparecerá no processo, se intervirá, mas como representante da empresa, porque a demandada será, com certeza, a empresa e ela, sim, tem legitimidade passiva no processo. Portanto, meus caros, é basicamente essa questão, respondendo a essa questão, é basicamente se podemos nos ater. Temos aqui outra questão, que é a sétima, que estabelece, e mostro com certeza, aqui, mais uma vez, nós respondemos que a legitimidade ativa é para o indivíduo, ao fredo, e a utilidade passiva é para a empresa. E, no entanto, temos aqui em consideração os artigos 26, número 1, e também o artigo 21º, podemos buscar o artigo 5º, que foi a sobrepersonalidade judiciária. Podemos também buscar os artigos 9º, salvo erro, sobre a capacidade judiciária, e, consequentemente, conseguimos fundamentar legalmente também aquilo que é a nossa questão, a nossa resposta. Depois, o artigo 6º estabelece, suponha que, quando da celebração do contrato, as partes estabeleceram uma cláusula arbitral. Podia o fredo dar entrada da ação, ainda assim? Mas, claro, já sabemos que, quando falamos aqui dos pressupostos, dos pressupostos processuais, um deles é a pretensão da arbitragem, não é? No entanto, em norma, para que o fredo pudesse, sabendo que o contrato estabelecia que, em caso de conflito, deviam recorrer à arbitragem, em primeira instância, tinham que ir para o tribunal arbitral. Não podia, de forma direta, vir para o tribunal judicial, porque, se assim ocorrer, não terá em conta o pressuposto da pretensão, que é mesmo preterir deixar o tribunal arbitral por meio de um acordo e, juntos, virem para o tribunal judicial. Se ele proceder sem, efetivamente, existir essa pretensão do tribunal arbitral, estaríamos perante uma violação de uma exceção, e seria uma exceção dilatória, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, o tribunal poderia aplicar os efeitos estabelecidos no artigo 493, não é? Qual é essa exceção? É a estabelecida aqui na linha H, pretensão do tribunal arbitral, nos termos da linha H, do número 1 do artigo 494 do Código de Processo Civil, configura, efetivamente, uma exceção dilatória. Sendo dilatória, qual é o efeito obstante a que o tribunal conheça do mérito da causa e dá um lugar à absolução da instância, no entanto, ou arremessa no processo para outro tribunal. Nesse contexto, o tribunal iria obstante de conhecer a causa e remeteria o processo para o tribunal arbitral, porque, existindo uma cláusula arbitral e, existindo essa pretensão, logo, o tribunal competente não é o do Estado, mas sim é o tribunal arbitral, que já sabemos como é que ele deve ser composto e tudo mais. Vai lá verificar a nossa aula sobre essa questão e terá melhores relações. Tem também um vídeo da doutora Cladimira Pereira, cá no canal, que aborda sobre essa matéria. Então, está bem munido para conseguir aqui a maior cotação possível nessa questão. Pode definir o que é arbitragem, pode definir, pode buscar o máximo de sumo possível, espremer a sua laranja até ao final, para que possa, com certeza, não obstante, aqui são perguntas diretas, pode responder o mais rápido possível, mas quanto mais fundamentar, com certeza, o professor quer que você fundamente legalmente, doutrinalmente e, algumas vezes, até jurisprudencialmente, se saber de algum acórdão relativo a essa questão, se aplica aqui no caso concreto, vai lá buscar, cite o acórdão e poderá, com certeza, ter melhor cotação. Agora, suponha agora que Alfredo não tenha constituído advogado no processo. Mais uma vez, estamos perante a questão dos pressupostos processuais. Sabemos nós que um dos pressupostos essenciais ou preponderantes para que o processo possa tramitar, tendo em conta todos aqueles outros que a gente já conhece, é o patrocínio judiciário. No entanto, o patrocínio judiciário é obrigatório em determinadas circunstâncias. No entanto, nesse caso concreto, será que é possível ao Alfredo dar a entrada da ação sem constituir advogado? A gente tem que saber, não é? E temos que verificar os casos em que é obrigatório a constituição de advogado. Estamos no artigo 32 do Código de Processo Civil, que fala aqui sobre constituição de advogado. Número 1. É obrigatório a constituição de advogados nas causas da competência dos tribunais com alçada em que seja admissível recurso. E para nós sabermos quais são as ações em que seja admissível recurso, temos que olhar para o artigo 678, que estabelece, só admite em recurso ordinário as decisões preferidas em causas de valor superior à alçada do tribunal de que se recorre. Ok. Qual é o tribunal que se recorre aqui? Normalmente, entendamos a ação do tribunal de comarca do Cuito, então o tribunal de comarca tem uma alçada. Qual é a alçada do tribunal de comarca? Temos que ver aqui na nossa lei, que estabelece que, para além do tribunal da relação, temos aqui o tribunal de comarca, é fixada em 3 milhões e 80. Qual é o valor da nossa causa? São 6 milhões e 500. É superior ou não? É superior. Se ele é superior, admite recurso. Admitindo recurso, consequentemente, é obrigatória, nos termos do artigo 32, a constituição de advogado. E, portanto, se ele não constituir advogado, já sabemos mais uma vez, estaríamos perante aqui a uma exceção. Seria uma exceção também dilatória e, por consequente, obstaria que o juiz conhecesse do mérito da causa e, consequentemente, absorveria o réu da instância, no caso a réu, porque estamos a falar de uma sociedade comercial e, quando ela fosse citada para contestar, com certeza, levantaria essas exceções em sede de contestação e o tribunal julgaria com certeza procedente e, consequentemente, o processo acabaria por isso. E também imaginamos que, em vez de tentar ação contra a empresa, entendasse contra o Bento, que é o representante, aqui também estaríamos perante uma questão de exceção, seria a ilegitimidade, porque, tendo em conta que a gente abordou há pouco, a parte legítima do processo é a empresa e não é o Bento e, portanto, estaríamos perante essa questão. Vamos lá. Falta de constituição de advogado, essa linha E, temos aqui, então, dava lugar, efetivamente, a essa exceção dilatória, aplicaria-se esse efeito e, consequentemente, o artigo 288 do Código Civil, que estabelece as causas de absolução da instância, não é? Temos aqui, quando julga procedente essas exceções, a distinção de personalidade jurídica, considere algumas das partes ilegítimas, está aqui, ok? E, no entanto, quando julgue outra exceção dilatória, que sempre vamos buscar todas aquelas que a gente levantou aqui. Portanto, meus caros, é basicamente isso que eu podia abordar com vocês, eu espero ter sido claro e conciso na minha abordagem, caso não tenha sido, já sabe, não hesite, entre em contato e, em qualquer situação, a gente estará aqui disponível para consolidar, desde que, se for nas redes sociais, faça, efetivamente, uma contribuiçãozinha. Atenção, é uma contribuição, são 200 coanzas ou 250 coanzas, meu caro. Enfim, é efetivamente muito complicado, às vezes, trabalhar, porque estamos aqui, dedicamos o nosso tempo, fizemos tudo e, pronto, eu sei que vocês nos ajudam muito com os vossos gastos, com os vossos gostos, com as vossas publicações, mas quando tiverem uma dúvida extra, para além daquilo que é, é normal, com certeza, dar aqui um agrado para o canal, porque não é para mim, porque os danos a contribuir, não pensam que eu vou ficar milionário, vou ficar riquíssimo com esse dinheiro, não, isso não vai acontecer, se estás a contribuir para o próprio canal, porque eu vou melhorar, vou ter um, vou comprar meios próprios, para que possamos ter melhor qualidade nos nossos vídeos e, pronto, infelizmente, nos últimos tempos, as pessoas já não vão buscar dúvidas, porque eu cobro. Alguém, um dia, me perguntou, agora cobra, agora paga-se para tirar dúvidas, sim, paga-se, paga-se, é normal, é normal, é um padrão simbólico, não custa nada, são 200 quanzas, enfim, não sei como é que a condição financeira é, mas são 200 quanzas, meu caro. Pronto, isso é tudo, basicamente, o que eu tinha preparado para hoje, não vou me alongar mais sobre isso, eu vou alongar por si no próximo vídeo, agradeço pela sua audiência e pelo tempo dispensado, como sabem, eu sou o Jorge Reis e este é o que eu sou o Jorge Reis e este é o próximo vídeo.